Justo O capital deles foi de base já Opa Quase que eu cliquei pra subjugar sem querer Maravilha Rocha de ferro, eu vou salvar você já já Segura as pontas aí Pô, tem que conseguir chegar ali no subterrâneo em um turno? Aí é triste hein Para os caras Hum Tem umas coisas boas esse cara aqui Exoluto Me envolve para a Vengeance Vou colocar um pouco de defesa nele Tá, vamos Pegar Vou mandar a velocidade Meu medo Tá, contigo meu amigo Você precisa recuperar um pouco esse teu exército E aqui essas terras vão ficar complicadas Você precisa vir pra cá no próximo turno Senhor que não se moveu Vai continuar aqui sem se mover Vamos ver Preciso resolver o meu livro de rancores, velho Só baixem tudo e todas, velho Não Não, eu tenho que saquear um lugar dos peles verdes Vai ser fácil Vem essa três batalhas Saquei onde os condes vampiros Senhor do clã de Morgrim Posso te ajudar? Posso te ajudar? Esse daqui não é conde vampiro Vai viver Aquele exército lá tá assim É que naquele mod lá que a gente tá usando também no Hungrim Tinha aqueles upgrade de runas Tipo de sucata dos orcos né Aí a gente podia dar licença global pros quebra-feu Como provado Acho que eu tenho que ver até aqui isso Não dá pra fazer O jeito vai ser bem até aqui O jeito vai ser bem até aqui Mata esse cara no próximo Cara, que loja de gambiarras Anã Aqui não tem ainda né Meio que 300 Espero que esses caras vêm pra cima de mim Certeza É certeza absoluta Que eles vão buscar Que eles vão buscar Bom O Axe Grignor Primeiro Esse Matheus não quer o teu bem Lógico que não Quem que assiste a gente que é o nosso bem Esse cara quer o meu de graça O Clube eles O cara tá comendo tudo minha cidadezinha Mas ele sofreu ali hein Eu vi Uma hora a exotação vai matar eles Se eles atacarem Lamy agora direto Eles perdem É Acho que agora o Urzega vai vir pra cima com tudo aqui Se eu matar o Urzega eu vou ficar bem feliz Porque agora eu posso focar nele direitinho Não tem mais esses esquemas pulando pra lá e pra cá O segundo exército vai atrás do Threat Nas montanhas escuras E o outro pode focar aqui Você vai pegar esse da Jaime Mas a gente já tá com o próximo turn Tá safe Não dá tempo de fazer nada aí Não dá tempo de fazer nada aí Não dá tempo de fazer nada Eu vou ficar bem Olha os... 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 os cara foram pro saco E eu não lembro, não sabia onde é que eles estavam. Agora sabe. Que isso, cara, puxou onze guarnição já de cara, velho. Como é que pôde isso? Ainda bem que morreu. E aí, diga uma coisa, amigos. Facção destruída. Clã Vermis. Morra. Agora sim estamos falando, velho. Guardo nos portões do pico, velho. Aí sim, isso que encantaria sinistro. É hora. Pode tirar esse cara aqui. O High King acta. Sobe, hein. Martelador com destruição de armadura. Vem, velho. Tá, vou vir pra cá e vou saquear aqui rapidinho desses orcs. Só pra tirar o rancor. Sim. Eu vou passar as ruas. O High King é treta do Hellen. O High King tá indo pro saco já. Que bom que eu tenho rancor com ele aqui. Então. Porra, esse cara aqui chegou até aqui não sei da onde, velho. Vou perder caça-bar. Que desgraça. Ah, esse amassador não tá deixando aqui pra runa nele. Será que é porque eu não equipe a runa que bugou o outro, velho? Hum. Análise. Tá, agora eu tenho madeira. Desce a lenha neles. Agora apareceu o slot. Entendi nada. O que é que eu posso fazer? Resistência global. Bolsa do patrulheiro. Itens encantados. Runa de personagem. Tem uma runa que usa madeira? Não. O que? O que? O que? Retire os realms! Kurtz! Conte-me para a Vengeance! Decreto... Ué, a gente vai colocar decreto aqui, Julio, tá, Lucão? Tô cheio de rumo aqui, vamos ver o que a gente vai colocar. Estou pronto. Tá, auxiliar aqui tem uma porrada de auxiliar em você, né, meu amigo? Pronto? Ah, runa dos estoicos. Vamos tirar essa runa dos estoicos de você. Eu vou colocar essa runa daqui. Inabalável dos antepassados, que é, deixa inabalável, cara. Summona-me se puder. Runa-santuário, armadura, resistência, feitiço, isso daqui é bom também. Tá, vamos dividir um pouco, porque senão vai ficar muito forte, cara. Você já é bem forte. Você. Cara, você não tem nada. Ferreiro único que não tem nem nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Runa de batalha. Inabalável. Inabalável, vai ser bom pra ele. Já tá level alto, sim. Ou sim, vou colocar a runa do santuário. E acho que runa de batalha também, né. E essa runa de imolação aqui, exclusiva. Por que que não tá no... 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 Torrek. Quanto turnos pra esse waga acabar aí, Urzaga, na moral, mano. E o Stoicos aqui também. Tá. É... Tava só mexendo as runas aqui. E foi. E foi. Rancor removido. Rancor dos grob mundo. Valeu, é só sair batendo tudo uma hora limpa esse livro. Vamos ver. Vamos ver os caras de prata aqui me batendo agora. Talvez eu tenha que lutar, hein. Tranquilo. O exército do Grizzles tem guarda da tumba e criou o X-Inch. É um jogo muito diversificado, né, Meg? Barakvar. Carac azul. Vamos lá, Carac azul. Essas tropas, com certeza, amigo. Tamo junto. Não me atacaram. Isso é bom ou ruim? Ah, provavelmente eles colocaram o cerco. Rancor removido. Rancor declarado. Não, Torrek. Calma, eu não clique sozinho. Não faça isso. A honra do clã foi cobrado. Os tributários e anões do clã deverão se reunir. 750, perdi. O cara tá me saqueando aqui só, filha. Vamos continuar me saqueando. Vamos retomar o que era nosso. Por direito. Opa. Depois de derrotar o rancor, vai responder pra onde? Sei lá, bicho. Não sei o futuro, cara. Vamos ver o que acontece, né? Caraca, bicho. Opa. Não, não. Opa. Só falta pegar aqui e vá. Saquei aqui. Vamos sair de perto, porque senão esses caras já vão declarar em guerra em mim. Ha, ha... Isso eu não sou. Sempre, Meg. Com ódio, tudo é possível. Com certeza esses caras vão declarar guerra em mim, ó. Rúnel, Lord! Atenção! Voltando à poca! Atenção! Paz, Marcos! É hora. Aquele cara dali vai me atacar, provavelmente. Aqui eu não tenho o que fazer. A classe encontra, cara, não é? Vou até demolir isso daqui, na verdade, pra ganhar um dinheiro. É verdade, né? Tamo quase ali. Falta um pouquinho só. Uma província. É que o Itupix não vai dar pra ver agora, porque eu tenho que pegar o Urzeg. Já me irritou muito, já. Tá, as montanhas do fim. Vixi, as anéis estão caindo aqui, Zufor. E a Zedou. Não tem muito o que fazer, não, também. Você não tem o que fazer, passe o turno, né? Sim. Justo. Club Bellis. O cara me atacou aonde? Atacou o cara que tava pra fora, tá? Recuar. Ué, conseguiu atacar o cara pra fora. Ah, eu não consegui apoiar, velho. É, morreu o meu coleguinha. Tem nem o que fazer, cara. É. Ele atacou por fora, sabe? É, ele cercou seu povoado com um pra cortar o reforço. Uhum. Clássico. Acesse as tropas por oitocentão, cara. Hum. Aceite, aí. Aceite. Vou ter que aceitar que eu tô sem dinheiro. Depois a gente vai quebrar as tratadas. Quando a gente vai resolver as tratadas. Uhum. Eu tenho que aceitar, porque eu tô sem grana, né? Matar aquele exército até que foi bom, cara. Porque não tinha... Ele tinha um objetivo que era só eu não perder aquela cidade da esquerda ali. Agora eu pego o Quick. Acho que eu consigo matar ele com o exército do... Do Sim. Agora os caras de prata vão me atacar, eu acho. Não sei quem tá atacando quem, mas o Morgor que tá neutro comigo... Puxou pra uma batalha contra o Orox, sangue essa. Coisias que puxou é da guarnição, então vou ter que lutar, porque tem risco de Orox, tá me cercando. Ah, você pode cancelar a batalha e ver se ele tá te cercando mesmo. E tudo despertar, morrer em batalha, acontece. Rancor declarado. Derrota em batalha o cara. Beleza, eu vou tentar. Espada de Kain, conquistada. Eu vou ver o que é feito. No meu caminho. Vem, Vicky. Ué. Nossa, isso daqui vai dar... Eu acho que vai dar uma... Uma batalha automática, mas vamos ver. Ué. Tentando passar uma unidade aqui, não sei se é porque você puxou alguma batalha agora aí. Não. Ué, o que tá passando então? Vinte de vinte. Ah, deu bug, Zang. O que que deu? Ah, não. Não deu bug, não. Você tava mexendo em alguma coisa e travou tudo pra mim aqui, agora voltou. Continue fazendo o que você tava fazendo aí. É, eu tava tentando passar uma tropa aqui, mas não tá aí. Deixa eu ter verdade não. É, eu vou tentar passar uma tropa aqui. É, quando você passa a tropa, ele espera a ação. É, mas não tá deixando eu passar, porque tipo, tem dezoito no exército e eu tenho dois no outro. Eu passo a dois no exército. Passa uma ação, peraí. Peraí. Pronto. O Vicky acta. Corra, Quick, corra. Correu bastante, hein. Venha, Quick, volta aqui. Vitória acirrada, vamos batalhar. Tá demorando muito pra acabar esse Warg do Urzeg, tá muito estendido. Ah, puta, eu não coloquei armadura nos cara. Eu fiz um monte de runa pra não usar. Um completo do imbecil. É, Meg, entre se se aliar a um elfo, entre se aliar a uma esfera, é uma escolha impossível. Se você tá jogando de anões, né? Mas, enfim. Eu só acho que nesse mapa deveria dar pra andar nessa... Passar com um exército por aqui, ó. Por que que existe um aponto que na verdade não existe, Zang? Me explica isso, consegue explicar? Sei lá, bicho. Mas eu gostei do lugar que eu vou bater um print aqui. Vai que eu uso isso na repudião. Justo. Zang, vou te dar este, 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 este e este. O que é que você prefere? Você vai ficar atirando até eles virem ou se a gente vai ficar lá com o minerador? Vou forçar isso e ficar lá. Tentar segurar no gargalo, né? Tá. Dwarfos! Dwarfos! Isso é uma repudência! Dwarfos! Dwarfos! Não sei não, hein? Tá bom. Se aliás o Carlson bater em Elf, sei não, hein, Maggie? Dwarfos! Dwarfos! Prontos para atingir! Dwarfos! Dwarfos! Sua réplica não parece sensata, candidato. Dwarfos! 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 Dwarfos para atingir! Dwarfos! 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 H знаем! O ladinho digital é maravich! Estranha-os! O que eu sei? Slayers! Para o High King! Clown through! Slayers! Dwarf Warriors! Os clãs se unem! Pronto para estragar! Para os ancestores dos deuses! Lançar! Eles nos afrontam! Ataca os Arx! Vá! Slayers! Pronto para estragar! Não adianta, amigo. Isso ali é totalmente errado. Rage fast! Não importa a justificativa que esteja fazendo aí. Não vai passar, velho. Clown through! Slayern! Rage fast! Rage fast! Rage fast! Dwarfs! Lançar os Arx! O que você está fazendo, Lord? Lançar os Arx! Lançar os Arx! Não, eles não podem nos roubar! Ataca os Arx! Eles nos erradaram! Move para ataca! Slayers! Eu? Ataca os Arx! Muita eles! Lançar os Arx! Sim! Kazooke! Nada pode nos impedir! Lançar os Arx! Não! 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 E se unirem! Desenvolvam! Senhor! Põe esses Dwarven Rigs! Slayers! Aixos estão saindo! Divide-os em duas! Nós estamos perdendo! Senhor de Vengeance! Mas a Vengeance começa! Atende-os! Talvez o Matador também! Vamos lá! Slayers! Slayers! Ritual! Atende-os! Atende-os! Guerra de Vengeance! Atende-os! 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 אוks! Slayers! Atende-os! Atende-os! Sim! Aplausos! 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 Nada pode destruir! Não dá pra pegar o Quick, né? Tentar me meter flechada nele ali. Eu nunca entendi porque eu falava de réplica. Eu não entendi porque esse negócio fala uma palavra difícil no debate. Tipo, ah, eu só tenho 30 segundos de réplica. Eu não sabia o que era réplica sem ela até que idade, velho. Nossa, você vai ter 30 segundos pra responder, amigo. Beleza? Beleza. Aplausos! É! Sim! Coloque esses pedidos! Morra agora! Vengeiros! Não tem mais exército! Não, não. Eu prefiro que ele morra porque ele não tem mais exército. Deixe a vengeza começar! Não, não. Quirulhos! Dwarfos! Vengeiros! Não tem mais exército! Muito É que faz sentido, né, Zang? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Zang. Vamos ser sinceros. Com licença. Vermicida. Mais 10 de bônus contra infantaria. Rancor ultra-germinoso. Menos o rancor. Você está... Pronto? Eu acho que eu vou esperar o Urzeg aqui, porque... O log dele deve estar acabando. Eu não quero enfrentar dois stakes pra nada. Vem! Ele vai melhorar a nossa causa. Se você diz assim, Beidling. Aqui nada acontece, feijoada. Lá embaixo também não. Aqui. Mais um turno e eu vou fazer a minha busca. Eu também não sei, Mag, por que eu fiz faculdade. O que você quer? Time for a recrutação. Tá, eu posso recrutar um lança-rancores aqui. Renomado. Mineradores. Mas de qualidade você não paga a conta não aí, Felipe. Eu vou esperar, na verdade. Eu vou ficar sem dinheiro. Fica aqui. Pontos de habilidade. Sim, o anão. Liderança. Vá, Rotor. Retirar! Presta! Arrondas. Fechou. Vamos ver pra onde que o Threat vai Ele tá com um exército bom aqui agora Já bati em dois stack dele e volta cada vez com o melhor E aí, Threat? Cara, foram lá pra Malhack Ele veio pra cima, né, amor? Luta 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 Três catapulta Praga de pestosa, rodo, rato atralhadora Esse aqui vai ser foda, né? O debate tá pegando fogo agora, missionário? Nossa, sangue Deu meio que... Interessante, né? Interessante Vamos ver aí, o que vai dar Olha o tanto de praga Nossa, tá foda esse exército carinho Já falei? Já bati em dois, né? Toda vez que você mata um exército da máquina Opa, agora eu posso ir pro toque e liberei Não tem apoio força, dois minutos Dois minutos os dois Acho que dá pra segurar dois minutos Salve, Júnior Salve, Júnior Beleza? Salve, Júnior Vamos, estásmo, tchátio Ok, vamos lá They have robbed us Kill urks We can end blood Thunder us Battle ready Let the vengeance begin Ok, vamos lá Tchátio Vão me acertar aqui Praga 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 E... bora Vão me acertar, Júnior Eu vou fazer isso Vengeance Vão! Norte Cicco Vão nos Atacar Eu acho muito massa Essas catapultos deles Isso, elogia mesmo Ah, é legal, porra Almeida Anach Dole Se for Tessa Tessa Gatling Elogia R evangelho Gatling Rewr 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 Não! Onde você vai? O que você tem que fazer com isso? Ame a ela! Atacar! 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 Não! Então agora! Cala a boca! Guerra de Vengeance! Não vamos atingir! Os ferronetes são muito massa, velho. 15 segundos aí. Atarei! 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 4, 3, 2, 1... Atarei! Atarei! Gostou? Atarei! Ah! Atarei! Os Ancestres foram fechados! Passe! Atarei! 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 Daí! Atarei! 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 Eu queria muito que a minha catapulta fosse tão ágil quanto a dele. Cheguei aí, meus malditos catapulta. Cara, os caras acabaram. Nossa, velho. FINE! FOREIGN! FOREIGN! HIGH AS HE COMMANDS! READY! FIGHT! MAGICS! ATTACK THE ERKS! FOREIGN! RIP TO POWER! GO! RIP TO POWER! RIP TO POWER! Temos descarregados! Encontre! RIP TO POWER! RIP TO POWER! RIP TO POWER! RIP TO POWER! Não foi um ferronete, infelizmente. Não foi um ferronete! Não foi um ferronete! Anand! Ninguém pode nos impedir! Deixe a vingança começar! Ele está subindo! Ele está subindo! Irmão! Os Ancestors! Eles não vão! Os Ancestors! Dwarf! Ch Ravens! Ch Ravens! Ch Ravens! Bota-se! Regimentação! Espere uma ataque! Move! Vamos! Vamos! Vocês são semelhantes! Fechados! Slayers! Nós demandamos o que? Slayers! Vá! 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 Desiste aí! Para de perseguir meus caras! Fechados! Em corte ordem! Fechados! Grimnir está conosco! Vá! Para nossos ancestrais! Jules! Ataca! Defiante e desfile! Se eles podem parar! Estão prontos e prontos! Flávio! 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 Sim! Sim! Jules! Prontos! Os Plays! Pronto. Fugiu! 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 Não sei o que é que eles são! Estranho! Estranho! Estranho em plenco! 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 Nossa, nossa, pegou os bichinhos de ladinho, as pragas. Ataca os ursos! Dwarfos para os ursos! Lançar rápido! Lançar rápido! Kazook! Lançar agora! Kazook! Lançar rápido! Tchau! Lançar rápido! Tinha um em cada catapulto, né? Tem dois em cada catapulto, um embaixo e um em cima. É. Arco! Tem que levar a enfrentar o Ogro com o Anoice, sempre tem linha de divisão limpa pra tiro. É verdade! Eu acho que ele estava em marcha, ele passou aqui, não entendi nada. Ah, tá. Eu acho que eles já tinham atacado. Esses caras estão sendo um problema para você, né? Ainda não. Olha o UAG deles. Eu só quero que acabe o UAG para eu mandar atacar o Thorga. Estou do lado deles, esperando. Eu não vou brigar com dois tech para nada. Sim. Não é possível, já faz mais de 10 turnos que está assim. Olha lá, lá vem guerra, hein? Escravos de Zar. É guerra? Uhum. Não sei nem onde é que estão esses caras. Mais uma, uma esfera. É instantâneo, o exército fica um pouquinho machucado, qualquer um que seja, é guerra na hora. Eu acho que acabou o UAG dele, hein? Tomara. É o rabotinho ali. Eu pretendo finalizar ele agora. Eu acho que sim. Vamos ver se veio algum matador aqui. Veio. Maravilha. Eita. Eu quero que libera o bigor, né? 14. O próximo. É. A estresse aqui eu vou bufar os trondeiros. Ok. Master of Runcraft Master of Runcraft Morra, Threat Morra imediatamente Boa Agora eu não posso enrolar pra atacar isso Senão a gente vai montar o exército mais fudido que esse Vou ter que repor um pouco Eu vou tentar matar os caras aqui agora Minha alegria Vitória pírrica Com moderadas Raios Raios duplos Raios criplos Tá, bônus contra infantaria Habilidade de runa do estoico Não precisa, tá, dá pra colocar essa runa aqui Em você Vou colocar nos matadores Se eu tenho multa de derrotas, o grizo de aumentar a renda De com mais de 10% acumulou pra outros senhores Deve acumular, Meg Vitória acirrada, Zang Raios Nossa, vou perder muita coisa se eu batalhar assim Deixa eu voltar Luta Luta, luta, luta Coloquei runa de defesa no matador É, não é roubado, Meg É só você não farmar esse atributo com 20 senhores Não é roubado Tudo duas torres, né? Tá, Zang Eu vou deixar este cara E este cara Acrair junto com as duas catapultas Vamos lutar pela esquerdinha aqui, eu acho, hein Tá Vou te passar Este, este Este, este Este e este Nossa, acho que eu te passei metade do exército É que devolve alguma coisa? Só puxa aí, pô Deixa eu pegar só este baliceiro aqui de novo Dwarf Warriors Nós demandamos blood Dwarf Warriors Caras Angol Caras Angol Será que dá pra dividir? Acho que dá pra dividir pelo tanto de exército que tem, né? Acho que sim Vamos dividir, eu deixo aqui as catapultas do teu lado Tem menos, né? Dwarf Warriors Todos os itens do Targen são bons, Zifrit O problema é conseguir pegar no estado atual as coisas Só consegui pegar o machado Você ficou sem nenhuma... Tá, eu vou te passar um baliceiro aí pra você ficar Tem um explosivo O baliceiro é o... é... é... tá certo, mano Tô pronto, posso começar? Pode Ai, como você comandou, e não merece Miners! Ok, vou bater nesse cara aqui, na verdade Poder! adas! Poder! 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 Poderar ruloth! Poder! Poder!" Poder! Poder- 진행! Muito forte, né? Vengeance! Projeto! Caralho, tem um que jogou ali como tá jogando o beisebol, cara. O cara jogou a bomba num jeito que foi pra ser a catapulta. Minas! 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 Vem! É um recorde! Vem! E aí! Se você tocar na esquerda, ele vai flanquear pela direita. Se você tocar na direita, ele vai flanquear pela esquerda. Sim. War e Vengeance! Oh, não! Minas! Minas! Mães! Minas! Ele tá assustando tudo aí, né? Tô com medo de assustar os veneradores. Eu vou atacar agora com dois aqui. Pode parar de me atacar aqui. Aham, já... já pus... Não, 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 não... Kazukan, Kazakin, Ha! Deixe a vengença começar! Cáceres! Para os Ancestores! Vem! Foram-nos! Cuidado! Coloque esses Dwarvenleks! Vem! 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 Nosso fogo foi desligido! Vem! Vem! Os Ancestores! Vem! 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 Não! Não! Repete este dia! Jovem-se! 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 A Foria! Tem uma queda de todos os lados em torno. Marriantes! Vem! 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 Quirulhos! Vem! 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 Ataca os erros! Vem! 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 Conta os erros! Vem! 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 Marriantes! Vem! Vem! As crãs unem! KADU! A Era do Gelo é muito bom. Esquilo destruindo o mundo. Esquilo ganhou um curto aí, se vocês já viram, esquilo aí. Ele teve acho que um... não sei se é filho, neto, sei lá. É bonitinho. Acho que foi esse ano que ele ganhou. Até hoje eu não assisti aquele Era do Gelo último lá, acho que é o 4. Eu assisti só até o do Dinossauro lá. Vá, vá! Vá, vá! Comprar vocês, rapazes! Vá, vá! 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 Essa é a garantia, finalmente. Sabe o que eu roubei do Threat? O que? O item lendário dele. Nossa! É o Mócio da Sorte. Peguei aqui, velho. Muito bom, velho. Se estiver perdendo em combate corpo a corpo, dou resistência a dano 40% em área para um aliado. Boa? Vengeful Hulor! Muito bom. Para a sabedoria do Vallejo. Eu sou o Mócio da Sorte. O que você quer? Só arrumando meus exércitos aqui. Estou vendo se acabou... O Wagner e o Zeg. Deixa eu ver. Não, ainda está firme e forte ali. Dezoito de dezoito. É brincadeira, hein? Quantos turnos você quer esse WoG? É a pergunta que eu estou fazendo. Que eu me lembro era dez, mas esse já passou. Você... O rei do rei acta. É hora de recuperar um turno. Pelo menos uns dois turnos recuperando. Não vai ter que montar um exército como esse. Eu espero. Vai ter que uma artilharia a menos do rei, que pode ser um problema. Mas é isso. Passei o turno. Vou fazer a minha busca. Ah, vai? Então puxa aí. Tele-transportar. Qual que é? O que você vai fazer? Oi? Do martelo? É. Do Kladbrakak. Ó lá, o cara com meus ferronetes, velho. Claro, claro. É, não recebi o dinheiro desse ferronete. Engraçado, não. Ué? Olha o tipo do cara. Dádiva do caos. Força de arma, mais 10% lutar contra tudo e contra todos. Ah, não. Você está usando dádiva do caos, realmente? Não, é um bagulho que tem aqui, cara. Meu Deus. Se perdeu, velho. Cara, eu não consigo colocar no ferronete o bagulho que deixa ele... Vai ver, tem restrição. Não pode ser personagem. Pois, então. Runa do santuário. Liderança. Habilidade. Runa ameaça da emolação. Força do projétil, não. Armadura de dano físico. Eu quero buffar esses caras, que esses caras são fortes. Runa de batalha. Frenesi. Vou colocar nesses guerreiros, eu acho, hein? Runa mestra. Mais 20% de força de projéteis para artilharia. Toma ali. Não vou usar a dádiva do caos, hein, Zang. Pode usar outro, só de meme. Pode usar? Pode, velho. Ué. Não vai ficar chorando depois? Ah, não creio. Ah, eu vou, né? Mas você não vai ouvir, não. Faz sentido. Vou colocar no matador, eu acho, né? Mais 10% ao lutar contra tudo e contra todos, acho que é bom, né? Qualquer coisa a gente fala que matador tem runa de proteção que ele realmente tem, é anulo efeito e tal. Anulo efeito? É, eu tô fazendo a lore aqui. Vai ver a lore. É bastante gente, hein? Nossa, é bastante gente mesmo. Vamos lá. Agora ele se arrependendo. Meu Deus, mas tem ajuda nessa vida. Tem que ter, né? Quase certeza que você tem. É que tava dando vitória pica. Vamos lá. Vamos lá, solta a voz aí, Toric. Quando você quiser, Toric. É, é, só apertar iniciar a batalha? Sim. É bom. Justo. Ficou tudo preto? 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. Suas novas tecnologias não valem na face dos Ancestors, Yorick! Certo, o ritual de Trousa Legs que você sofreu todos esses anos atrás não colocou você em seu lugar! Agora eu tenho que ser o que fazer! Para ser um caleiro de um caleiro ou um galho que está em nosso caminho! Para a glória, Haskals! Vamos acelerar mais uma vitória por os antigos! Acho que você deveria matar o dinossaurão! O objetivo é matar o dinossaurão, porque eu não gosto deles! Vou te passar... Uma catapulta! O objetivo é matar o dinossaurão? O objetivo é matar o dinossaurão... Com maior a hora o nome dele, né? Cara, eu acho que o objetivo é matar os dois! 37.000 de vida! Vou te passar este cara E este cara Cara, vou ter que te passar esses crêns aqui E esse daqui Acho que eu te passei Não, eu te passei certo Acho que sim Tá, vamos pensar aqui Como faremos Mata os montantes primeiro E é isso Por que os lagartos estão brigando contra eles mesmos? Porque aparentemente Eles não gostam uns dos outros Vem pra cá vocês Vocês aqui são dois E você aqui Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara Cadê o cara, cadê o cara Três Vou, despausar Hum Há τê Há um Há um Há um Há um Há um Não Abre o Pairo! Abre o Pairo! Abre o Pairo! Abre o Pairo! Abre agora! Para os Ancestores! Abre! Abre os Irks! Ataque os Irks! Ataque os Irks! Para o Solamente O Milão! O Solamente O Milão! Estou guardando os Matadores porque acho que nem eu peguei para jogar eles aqui. Agora eu peguei para o Pairo! Criável! Abre! Abre! Abre o Pairo! Abre! Perdido Senhor! Abre! Abre! Perceguem! Sim, caça-nos! Caça-nos! Os antigos são mortos! Não! Perceguem! Caçadores! Caça o fogo na sua cara! Assim, se fosse realista, a grama inteira estaria pegando fogo e todo mundo estaria morrendo agora! É verdade! A gente releva! Caçadores! Vem! 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 Muito bem! Vem! É um descanso! Lançar! Vem! 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 Minas! Vem! Vem! Jovens! Deve! As minhas doenças! Os clãs se unem! Veja bem os outros! Feche-os de alta! Pai! Vem! Não, cara! Ainda assim eu tô bem investido. Ainda assim eu tô bem investido. Tá, mas eu dei debuff, né? Então tá bom. Mas ainda assim eu tô bem investido. Move agora! Minas! Eu tô... tô mirando. Para os Ancestores dos Dutzes. O Nordicão nos atrapalha. Kazook e Kazikitao. Traga-los para a nossa vida. É uma reconhecimento. Kazook! Rage-feu! Rage-feu! Não posso usar runa, não posso usar runa de velocidade aqui. Ataque! Ataque no Terra! Aria e drakes! Vem lá! Ataque-los! Para os Ancestores dos Dutzes! Skullf! Prontos para atrapalhar! Ataque-los como o seu mandato! Aria e drakes! Nada pode nos atrapalhar! Para o High King! Dure! Ative! Ataque-los! Comer o sangue! Comer o sangue! Comer o sangue! Tem ideia que seriam garfos do de gigante? O sangue! Como assim, Matheus? Pode ser, mas será? É uma arma para povos aquáticos na mitologia! Gigante embaixo da água já fiz. Espere! Precisa de sangue! Caralho! Vengeance! Morales! Os clãs se unem! Correram, né? Correram, né? Correndo quase tudo. Vai escorrer, eu vou virar no... Minerador aqui, ó. Mineradores! Caralho! Para os Ancesticos! Deixe o Vengeance começar! Vengeance! Precisa de sangue! 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 Tem um pequeno problema aqui, Pio. Pequeno? Está chegando pequeno. Fionete! Segura ali que eu vou atacar fogo. Vengeance! Vengeance! Fugiu ali, fugiu lá embaixo. Vengeance! Flávio! Vengeance! 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 Para os Ancesticos! Vengeance! Nós somos desesperados! Vengeance! 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 O moleque de fogo aí, né? É, só tem ele ainda aqui no botar, mas... Tem aquele burro que estuda a armadura aí? Já usei. Para quieto, filho de uma puta! Tem munição, cara. Tem uma velocidade aí, para tirar o ferroneto que está morrendo. Vá! 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 Iron Drax! Muito bem! Muito bem que ele é grande, né? Então, né? Você errar é um bicho desse tamanho. Agora que vai mamar, ele é anti-grande, viu? Você ajuda aí, velho. Usei uma skill aí para dar a todo mundo ataque. O do que é que vai virar saída? Você não está mais! Se a chave virar, você vai ir 22 Dunivin, entre milhas ou theregras! Além do que o procedimento, velho! Você não pode acompanhar muitas das dentro das boas cidadas você č allirando de Tagov número viveu. Você não pode acompanhar muitas, do que as linhas falam. Olha só do que as linhas falam do pêlho, bem-vindos as gamas. O que é que é isso? Eu tenho que conseguir com eles. A habilidade de passeio é a frenesia. Perfeito. Guarda dos resmungões, o nome do meu, Barbalonga. Muito bom. Muito bom, muito bom. E é isso, eu ia terminar o nosso turno agora. Passa aí. Tá. Salvar depois que passar o turno, melhor. Você pode sacar uma batalha ou só, não vê a gente para. Opa, o cara aqui. E aí, três níveis. Ah, imune, não. Resistência à dana. Global, runa da negação. Tá, eu preciso dar uma melhorada nesses caras aqui que eu vou usar. Vamos lá. Muxa diz não. Não. Deixe-me pensar nisso. Não! O saranês está vindo engolindo Barak Warg. Agora que eu vi. Caça em inimigos. Vamos pegar mais um deste e um deste. Fechou. Agora eu tenho muitos dinheiros. Vamos tentar upar aqui essas coisas que eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida, Zang. Sabia? Finalmente vou upar minha capital. E ele está abandonado, aqui, tadinho. O crack e o Goody também vou upar. Tá fora dos poderes fazer isso, Matheus. Já foi todo o meu dinheiro. Matheus, você joga em Total War Warhammer. Se você estivesse na minha situação, você ia se jogar em Barak War? Com certeza não. Então, né? Por favor. Seja o rei ajudando os mais fracos. Olha o tipo. O cara acha que eu vou me matar pra nada. Ia fazer nada. Ah, ia nada, cara. Falar quando está assistindo é fácil, né? É. É conteúdo, conteúdo. Quero me atacar aqui. Quer coisa? Salva aí e a gente faz outro dia. Não, pô. É. É lutinha de... Eles estão sem... Sem cidade, né? Acessa as tropas, não. Recusei. Os pirata. Ué, os caras estão sem... Eu entendi por que eles não atacaram com tudo. Ah, o inimigo falhão percebeu a sua emboscada. Falhão mesmo. Percebi, jogou. O inimigo é incompetente, né, velho? Boa, time. Aparenta que acabou o ague dele agora. Boa. Ô, Silvania tá grandinho. A minha vingança será malegna. Estou numa guerra eterna. Meg, o jogo se chama Total Guerra. Martelo de guerra. Tem muita guerra no nome. Estou numa guerra eterna. Qual que é o nome do jogo? Pois não, Barakvar. Aliança militar não foi muito, né? Acho que é uma aliança defensiva que a gente até faz, velho. Agora militar não vai rolar, velho. Vou ficar te devendo essa, tá? Só pra ver o que tá acontecendo nas suas terras aí. A cropa de prata veio pra cá, saqueou dois turnos e voltou. É, prioridade, né? Seu turno. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalha passadas do que a gente do reino. Dizem que você é um idiota. Olha só, cara. É, processa. Veremos quem é o verdadeiro idiota. É o Fred Guerra. Ah, eu só pra mostrar o negócio aqui, ó. Talvez isso até seja modesta. O meu matador, ele matou o exército do Durzeg e tinha um troll, né? Então ele liberou aqui. Matador de trolls. Aí ele ganhou mais 5% de vida e ataque de fogo. Por causa disso. Fechou Zang. Salvar? Salvar, peraí. E aí Legenda por Sônia Ruberti